E não tá morto quem peleia, Grêmio ganhou de 4 a 0 diante do Destrongues da Bolívia pela Libertadores, 29 dias sem jogar, parece que fez bem né, os jogadores eram com uma fome de bola né, Diego Costa jogou muita bola, Soteudo, enfim, os garotos ali jogaram muito, parabéns, e tá vivo né, tá com 6 pontos, e agora só depende de si pra se classificar, tem dois jogos ainda, parabéns Grêmio, Renato, muito emocionado no final do jogo, mostrou a bandeira do Rio Grande do Sul, e chamou os jogadores pra segurar a bandeira, isso aí, parabéns ao Renato, parabéns ao grupo, e agora vamos que vamos, deixe seu joinha, seu like, vamos para o vídeo, créditos ao Esporte TV da Globo. Bom, vamos falar de outro tricolor, e um dia histórico né gente, hoje, como foi ontem também, um dia histórico que marcou o retorno do Internacional aos gramados, o resultado não foi legal né, o Inter perdeu, mas acho que já era até que meio esperado, e hoje o Grêmio contra o The Strongest pela Libertadores da América, jogando contra o time boliviano no Couto Pereira, e aí, muita gente tava dizendo que o Couto Pereira lembra um pouco o Olímpico né, então o Grêmio se sentiu um pouco em casa, eu confesso que eu não sei o resultado, eu sabia que tava 1x0 pro Grêmio, o Grêmio meteu 4x0 no The Strongest, é, um dia bem legal aí Jéssica, um dia histórico, o retorno do Grêmio, sem dúvida alguma, um dia que vão lembrar daqui a 100, 200 anos, pela tragédia que ainda tá acontecendo no Rio Grande do Sul. É, porque é uma situação completamente atípica assim, tanto o Grêmio quanto o Internacional tem que sair da sua cidade, e não sabe quando que vai voltar, e na Arena, por exemplo, embora já tenha secado o gramado, é, a estrutura da Arena ainda tá embaixo da água, o bairro onde fica a Arena tá embaixo da água ainda, enfim, é, mas o Grêmio conseguiu fazer uma vitória incrível né, eu assisti o primeiro tempo e, 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 naquele primeiro tempo que eu vi do Grêmio, quando tava no Camarim, eu percebi como o Grêmio acertou na escolha do Couto Pereira pra ser sua casa nesse momento, porque tem tudo a ver, tem aquela atmosfera do Olímpico, monumental, é, tem muita, muita torcida do Grêmio, no Paraná, em Curitiba, e foram mais de 20 mil ingressos vendidos, então tinha toda aquela atmosfera de libertadores, embora o Grêmio estava longe da nossa casa, o Grêmio conseguiu fazer uma vitória importantíssima, e eu vi um gol agora aqui no, no intervalo do nosso programa, Gustavo Nunes, do ponto à esquerda do Grêmio, um jovem, um golaço gente, golaço assim, é, o Grêmio tá, tem um, tá revelando aí alguns meninos bem interessantes, e claro, vai ter que levar, agora vai ter que levar um tempo ainda até chegar na forma física ideal, pra ser competitivo, como tem que ser na competição, mas essa vitória é um retorno muito bom, né, pra tranquilizar as coisas pro Renato. Soteudo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes, vamos botar a classificação, Grafa, até pra você analisar, porque o Grêmio tá vivaço, aliás, o Grêmio... Foi pra segunda, né, foi pra segunda, né. É, vamos botar aí na tela a classificação do grupo do Grêmio, porque o Grêmio é imortal, gente, o Grêmio morre nunca, é imortal, tricolor... Tem que ver como é que ficou o outro jogo, né, aconteceu também às sete, o outro jogo do grupo. Pois é, então vamos botar na tela aí a classificação, bugou aí? Tá indo, tá vindo, tá vindo de trem, vamos botar aí na tela a classificação do Grêmio, que tá vivaço, né, tinha só três pontos, agora pula pra seis pontos, joga o Estudiantes pra última posição. Ah, o Aspat venceu, né, o Aspat venceu. O Aspat venceu, foi pra oito. Mas o Grêmio só depende dele, né, foi quatro a três o jogo do Aspatu contra o Estudiantes. Então, assim, o Grêmio só depende dele, né, gente? É, se hoje não tivesse conseguido a vitória, ia ficar muito complicado. Mas o Grêmio tem mais dois jogos pela frente, tem toda a condição de terminar em primeiro lugar do grupo, né? E assim, cara, eu acho que o Renato Gaúcho, ele é um cara muito bom pra isso, né, pra motivar, pra motivar grupo. Eu fico imaginando a preleção do Renato Gaúcho pro jogo de hoje. Deve ter sido até emocionante, porque o Renato tem andado muito emocionado, né, e todo mundo sabe o motivo, ele é um cara muito emotivo. E eu queria muito acompanhar a preleção do Renato Gaúcho, que deve ter sido algo fantástico, hein, Grafo? É verdade, o Renato é fora da casinha no aspecto de gerir grupo, né? Todo mundo fala que, ah, o paizão, aquela coisa, o técnico, o boleirão. Não, não, e ele sabe lidar com isso. E eu acho que o mais importante, né, nesses dias, que ainda vem tendo a GED ainda, e falando sobre futebol, eu venho escutando muitas pessoas falando como vai ser essa volta do Internacional e do Grêmio. Ah, vai voltar sem ritmo de jogo, ficou 15 dias sem treinar. Não, o atleta profissional, ele tem o lastro da pré-temporada. O Inter e o Grêmio fizeram a pré-temporada, então eles não vão sentir tanto fisicamente essa volta de jogo, mas como eles vão se ver mentalmente, vão se sentir mentalmente. O Renato fala muito de ritmo de jogo. Ritmo de jogo, mas é um ritmo de jogo diferente, porque ficou 15 dias sem treinar e sem jogar, por uma situação adversa, mas tem o laço da pré-temporada. A pré-temporada foi bem feita. Vai ter aquela falta de ritmo de jogo pequena, mas eu acho que vai ser muito mais um trabalho do Renato e da Comissão Técnica, não só do Grêmio, do Internacional, de mental, de força mental dos atletas. Porque amanhã, depois que você está no jogo, aparece um cartaz lá, vamos ajudar o Rio Grande do Sul. O que os jogadores vão sentir? Saber que tem familiares que estão lá, que familiares de companheiros de trabalho, além dos jogadores, tem a Comissão Técnica, a gente sabe que membros de Comissão Técnica tem familiares que estão em situações adversas lá no Rio Grande do Sul ainda. Ou seja, essa recuperação mental dos jogadores vai ser importante para a Grêmio e para a Internacional darem continuidade à temporada. Bora Imortal! Grande vitória! Tudo sobre a vitória do Grêmio, logo mais no Troca de Passes e durante a nossa programação. 4 a 0 para o Imortal. Vamos, vamos, vamos! Então o Grêmio agora só depende de si para se classificar. O líder é o The Strongs com 10 pontos, depois vem o Ashpato com 8 e Grêmio com 6, Estudiantes com 4. Cada um tem diferença de si de 2 pontos, 4, 6, 8 e 10. Esperamos que o Grêmio venha se classificar e tem mais 2 jogos contra o Ashpato e o Estudiantes. Um jogo em casa e um fora. É isso aí, um abraço a todos. Boa sorte ao Grêmio e até o próximo vídeo.